Original, além da style Tô sentado na beira Na beira do rio Esperando a sujeira passar Tô sentado na beira Na beira do rio Esperando a sujeira passar Saco plástico de todas as cores Garrafas boi junto da espuma Cheiro forte, cara que interiza Beberibe como de costume Como de costume, como água Um caldo grosso Escura, escorre Como referência Como tem lixo, como tem doença Como tem lixo, como tem doença Tô sentado na beira Na beira do rio O que é 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 Legenda Adriana Zanotto